E aí galerinha do YouTube Hoje a gente vai mostrar nossos desenhos E aí galera, bem-vindo com você E a gente vai aqui mostrar os desenhos que a gente fez no computador Só pra falar, esse aqui, o primeiro é quando tinha o cat Tá? O primeiro é quando ainda tinha o cat Esse aqui, o nome desse é Polly Mostra aqui Polly Vamos pro segundo Vamos lá Calma gente, eu esqueci de mostrar pra vocês É, mostrar direitinho Mostra o coraçãozinho aqui em cima É que isso daqui Aqui era pra ter uma Frisk aqui Só que ela ficou gigante demais Aqui é quando eu ainda tava com a época do cat Quando eu ainda era humana também Olha só E ela não tinha a listra É, por enquanto Então agora vamos pro próximo, agora sim Próximo Próximo Gente, esse aqui eu não quis terminar Porque era pra eu ser essa e esse aqui ser o Leo É, quer dizer, o outro Leo É, outro Leo, outro Leleu, tá bom? É, aqui ó Esquadrinho É que aqui, essas épocas eu ainda tinha o cat Olha a carinha dessa menina fofa Tá bom, vou pro próximo E o próximo eu também não terminei Ô pessoal É, ela vai falar o que ela fez e eu falar o que eu fiz O que eu desenhei, tá? É, esse aqui dá pra ver muito bem que fui eu que desenhei Vamos pro próximo Que esse aqui foi Rapidinho É Eu não terminei ainda Gente, essa aqui foi eu que fiz É Acho que dá pra perceber E essa aqui é uma nova personagem Eba E eu vou mostrar depois Sabe o que é isso? É, é só depois dela Então vamos pro próximo Então Essa aí foi eu que fiz Gente, eu não desenhava muito bem aqui Mas agora eu tô muito melhor É Era a Rose e o Flash Uhum Pra quem viu Aquela série lá, como que é o nome? Vida escolar Vida escolar e eu acabei com essa série porque ela ia ficar horrível É Então Essa aqui era eu na série E essa aqui era o Flash lá na série Vem lá É Ah, o meu canal vai tá no link da descrição Por favor Passem lá É Passem lá O nome vai tá lá na descrição Estalagem Então Vamos pro próximo O próximo Foi ela que fez Eu não terminei Essa aqui era a versão antiga da Karol Manny Girl Eu Versão antiga O Cat É O Cat Ele é normal ainda É a mesma coisa Ah, então bora pro outro Porque esse aqui Vamos lá Essa aqui Era pra Essa aqui é a minha versão pônei Tipo No meu marido Era Antiga Porque não é mais assim É Não é mais Essa aqui O nome dela é Rose Lá na vida de pônei Tá ela Na versão de agora Essa aqui é a versão antiga Vamos pro próximo Ficou bem fofinha Pessoal Essa aqui é a Julia Que mostrou lá na turma do emoji E eu que fiz ela Vamos ler Olá Eu sou a Julia Coraçãozinho Eu tenho o poder da escuridão Mas sou do bem Gente Olha como é que ela é Eu amei Olha só o poderzinho dela Que fofo Então bora pro outro Que tal você ser ela no YouTube Eu fico muito fofo Ok Eu vou ser ela no YouTube Que finalement é o poder da escuridão E eu vou ser ela no YouTube